Música Oi, 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 minhas lindonas! Tudo bem com vocês? Então, meus amores, no vídeo de hoje eu trouxe o tutorial completo dessa maquiagem. Então, tem preparação de pele, tem a maquiagem dos olhos, tem batom, sobrancelha, é um vídeo com direito a tudo. E o melhor de tudo, gente, que é um tutorial usando apenas uma marca, eu criei essa maquiagem usando apenas os produtinhos da Dylos, gente. Já tinha bastante tempo que eu queria trazer tutoriais assim, usando apenas uma marca. Então, pra começar, uma das marcas que a gente mais gosta dos produtos, são produtos de ótima qualidade, produtos acessíveis. E eu quis trazer um tutorial pra noite, já tinha bastante tempo que eu queria fazer uma proposta de maquiagem usando azul, que é um tom que eu amo na maquiagem, eu não sei porquê, eu não faço mais vezes aqui no canal. Eu espero que vocês curtam e aproveitem todas as dicas do vídeo de hoje, que tá bem fácil mesmo. Eu vou deixar a lista de produtos usados aqui no box de informações. E se você gostou dessa ideia de trazer tutoriais usando apenas uma marca, tutorial completo, já deixa aquele like pra mim que eu vou trazer mais vezes pra vocês. Se inscreva aqui no canal se você é nova por aqui e vem comigo aprender o passo a passo dessa maquiagem de hoje. Minhas lindonas, vamos começar pela correção das sobrancelhas. Hoje eu vou usar esse quarteto da Dylos e eu começo com a cor mais escura da paletinha, fazendo um traço na linha inferior da minha sobrancelha. Assim eu vou poder fazer o desenho e o formato dela do jeito que eu gosto. E eu faço a mesma coisa na parte superior. E aí só em seguida eu venho preenchendo, gente. E o finalzinho da minha sobrancelha normalmente eu preencho com a cor mais escura e no início eu preencho com o tom mais claro da paletinha. Passo um pouquinho o dedo pra esfumar e depois venho contornando com o corretivo pra poder deixar ela bem marcadinha e desenhada. Com o mesmo corretivo eu vou aplicar ele por toda a minha pálpebra móvel e em seguida eu venho dando batidinhas com a esponjinha pra assentar ele por toda a minha pálpebra e não permitir com que ele acumule, tá? Isso vai ajudar a potencializar a nossa sombra. Eu vou usar essa mesma sombra mais clara do quarteto de sobrancelhas e vou esfumar ela no meu côncavo com a mão bem leve que ela vai servir como nossa sombra de transição pra essa maquiagem. Agora em seguida eu venho com essa paleta e vou usar esse tom que seria um marrom meio vinho e vou esfumar ela no meu côncavo também levando em direção a sobrancelha porém eu não vou subir tanto quanto a gente subiu aquele marrom, tá? Pra gente conseguir trabalhar um degradê bem bonito entre as duas cores e sempre esfumando bem pra não deixar divisão. Aí eu gosto de vir com outro pincel mais fofão pra poder esfumar tudo e não deixar marcação, não deixar divisão deixar um esfumado mais suave. Agora eu vou vir com esse lápis preto, lindonas e vou aplicar ele por toda a minha pálpebra móvel. Na verdade não chega a ser toda. Eu vou borrar ele um pouquinho ali no centro e em seguida eu venho com um pincel espalhando ele. E eu não vou espalhar de uma forma que invada a pálpebra fixa, tá? Acima do côncavo. A gente vai espalhar somente na nossa pálpebra móvel que essa base preta vai servir pra essa próxima cor que é esse tom de azul lindo da paleta. E a hora que a gente vier com ele por cima da sombra preta vai criar um azul ainda mais intenso, gente. Isso fica muito bonito. E aí eu venho dando batidinhas pra ele fixar bem em cima daquele lápis preto e ficar bem intenso. Aí eu volto com aquele pincel que a gente esfumou aquela sombra mais vinho e vou dando batidinhas na bordinha pra não deixar divisão entre a sombra azul e a sombra vinho. E aí eu pego essa sombra cintilante da paleta com o dedo mesmo e venho aplicando ela por cima da sombra azul e olha como ficou lindo o efeito, gente. Eu achei que ele ficou um azul meio violeta. Ah, eu achei lindo. Fora que ele deixou a sombra ainda mais metálica, sabe? Eu achei que o efeito ficou bem legal. Agora eu vou criar um delineado. Eu não vou fazer um delineado muito grosso mas eu vou fazer um delineado gatinho. Essa maquiagem também fica legal sem delineado se você preferir, se você tiver dificuldade pode fazer sem. Máscara de cílios. Eu ainda não tinha testado essa máscara e eu amei. Ela deixa os cílios bem assim volumosos, sabe, gente? Eu gostei bastante dela. E eu aplico ela nos cílios superiores pra em seguida vir com meus cílios postiços. Agora eu venho com esse lápis que é um azul turquesa e aplico ele na minha linha d'água e borrando um pouquinho rente aos cílios inferiores. E com aquela mesma sombra do quarteto de sobrancelhas eu esfumo a bordinha desse lápis. Pra preparar a pele eu vou usar hoje essa base que é a minha favorita nacional. Inclusive, se você não me segue no Instagram corre pra me seguir lá que eu deixei um teste de bases e essa foi a única que não saiu nem um gotinha de óleo, gente. Dá uma olhadinha lá no meu Instagram. E eu vou espalhando ela com pincel língua de gato. Eu aplico bastante produto porque eu não vou aplicar corretivo hoje. E com pincel língua de gato também próximo à minha sobrancelha e os olhos eu vou com bastante calma pra não estragar o que já tá pronto, né? E aí, gente, eu gosto de vir com a esponjinha pra dar acabamento e assentar a base melhor na pele. Além de deixar um acabamento mais natural. Eu sempre gosto de finalizar com a esponjinha. Agora eu vou selar tudo isso usando esse pó. Esse é na cor 04 ou 03 se eu não me engano, acho que é 04. E eu vou selar todo o meu rosto, tá? E acumular mais pó nessa região dos olhos. Agora com esse pó aqui na cor 08 eu vou fazer o meu contorno e eu gostei bastante do tom dele pra fazer o contorno. Achei que ficou, assim, um tom bem legal. E além de fazer o contorno por todo o rosto eu também faço no nariz e pra isso eu uso um pincel de esfumar mais fofinho porque me dá a maior precisão pra fazer o esfumado do nariz e eu acho que fica mais legal. Em seguida, gente, eu vou usar esse blush meteorito e olha a cor dele, que lindo! Ele deixa um tom de bronze meio cintilante na pele, gente. Sério, isso daqui é muito maravilhoso. Ele dá um bronzer com uma cintilância linda na pele. Agora eu vou usar a mesma sombra iluminadora como iluminador na pele. E olha que linda, gente! Sério, a Darius devia usar essa sombra pra criar um iluminador porque olha que tom maravilhoso! Eu amei! E além de aplicar na pele eu também vou aplicar na pontinha do nariz e também no cantinho interno dos olhos pra dar um toque de luz na maquiagem e eu gostei demais, gente! Eu quero essa sombra pra vida! Agora chegou a vez do batom e o escolhido foi o Sissone porque eu quis deixar os olhos como destaque dessa maquiagem e se você não gostar de cores, gente, é só vocês adaptarem as dicas pra uma cor mais neutra de acordo com o gosto de vocês. Finalizamos, então, o tutorial de hoje. Me contem aí o que vocês acharam do resultado final da maquiagem. Eu, particularmente, tô apaixonada. Já tinha muito tempo que eu queria fazer um vídeo usando, assim, tons de azul que é uma cor que eu amo, gente. Eu não sei porque eu não trago mais vezes tutoriais usando azul aqui no canal pra vocês. Me contem também o que vocês acharam da ideia desse tipo de vídeo que é trazendo maquiagem completa usando as marcas nacionais que a gente mais ama. E é uma das marcas que vocês mais me pediram pra trazer tutorial aqui no canal. E já deixa aqui nos comentários quais são as próximas marcas que vocês querem ver nesse quadro aqui no canal, tá bom? Então é isso, minhas lindonas. Se vocês gostaram da maquiagem, gostaram da ideia do vídeo, já deixa aquele like aí pra mim. Compartilha o vídeo com as suas amigas no Facebook, no grupo do WhatsApp pra me ajudar na divulgação do vídeo e no crescimento do canal. Eu vou deixar a lista de produtos aqui no box de formações. E se você é nova por aqui, ó, já se inscreva, já ativa as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. É isso por hoje, meus amores. Um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.